Faz o quadradinho pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Olá meus amores! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido desde que eu trouxe as minhas playlists de funk aqui pro canal É um vídeo onde eu ensino vocês a fazer o quadradinho, famoso quadradinho que a Anitta criou, inventou, não sei se foi ela Mas acredito que tenha sido e que todo mundo ama fazer na hora de dançar funk Bom, eu vim hoje com dicas de como você dançar o quadradinho que deram certo pra mim Eu ensino o passo a passo completo, mostro no final o resultado E ainda lá no finalzinho do vídeo tem algumas dicas extras pra você que quer chegar no quadradinho perfeito Então se você quer aprender a fazer o famoso passo do funk, é só continuar assistindo o vídeo Ah, e se você já gostou da ideia, que tal já deixar o seu like nessa mãozinha com o dedão pra cima aqui embaixo Vai me fazer muito feliz e quem sabe eu não venha com outros passinhos, outras coreografias aqui pra vocês E o que que tu tá fazendo aí que não se inscreveu no canal ainda? Aperta nesse botãozinho inscrever-se aqui embaixo, já fica ligado em tudo que vai rolar no canal, o que tá rolando E o que já rolou, porque tem muito conteúdo fresquinho de primeira aqui no canal Agora chega de enrolação e bora aprender a fazer esse quadradinho Bom, o primeiro passo pra você fazer o quadradinho é bem simples, é a quebradinha de joelho Onde um vai pra frente e o outro fica pra trás, aí intercala, um pra frente e um pra trás É mais ou menos essa quebradinha aqui, ó, pá, 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 pá E isso já é um passo de funk, eu vou mostrar pra vocês De frente, um, dois, um, dois, um, dois E nisso você vai levando o quadril junto O tronco sempre permanece estável, ele vai dar uma viradinha, uma mexidinha Mas ele não vai ir junto com o passo, ele vai ficar ali, estável Vou mostrar de lado pra vocês como que funciona Um, dois, um, dois, um, dois E sempre quando você jogar um joelho ou outro, vai dando aquela quebradinha Pá, 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 pá É diferente do que só você jogar, ó Tá vendo? Você joga, quebra Joga, quebra Vou mostrar de trás agora Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Bom, o próximo passo também é super simples Na verdade são dois diferentes, mas que formam um passinho só Que é o ato de você empinar e desempinar Empinar, desempinar Vou mostrar de lado pra vocês verem Ó, empina, desempina Empina, desempina Em todo momento o tronco também, no mesmo local, na mesma direção Vai dar a mexidinha da quebrada porque é normal Mas você não vai assim, ó Você vai assim, ó Então fica lá Treina primeiro Um, dois, um, dois, um, dois Empina, desempina, empina, desempina, empina, desempina Pra daí jogar o passo completo do quadradinho que funciona da seguinte maneira Perna direita, desempina Perna esquerda, empina E crie uma sequência na sua cabeça pra ficar mais fácil Porque assim você vai assimilando um movimento Ao que você tá assimilando ali na sua cabeça Acho que deu pra entender Por exemplo, quando eu ia fazer o quadradinho que eu tava aprendendo Eu ficava um, desempina Dois, empina Um, desempina Dois, empina E o que dá um movimento ao quadradinho É quando, por exemplo, você jogou a perna um Desempinou Você só vai desempinar a hora que a perna dois estiver lá Na posição dela Um, desempina Dois, empina Você só empina no final do movimento Pra dar aquele remelete do quadradinho Vou mostrar de trás pra vocês darem uma olhadinha Ó, perna um, desempina Perna dois, empina Perna um, desempina Perna dois, desempina No começo pode parecer que não vai sair o quadradinho Quando você for fazer devagar assim Mas é pra você pegar um jeito Depois que você conseguir fazer o movimento certinho Você vai acelerando E faz o ritmo da música lá Tchau, 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 tchau E é assim que se faz o quadradinho, gente, não é na primeira vez que você vai acertar. Vai com calma, primeiro pega a quebradinha lá de quadril, depois faz ali o empina-desempina, depois junta todos os movimentos que você vai ver que vai ficar um quadradinho legal sim. Não é do dia pra noite que você vai conseguir fazer um quadradinho perfeito. No começo eu confesso que eu mexia muito a região do quadril, até ficava com dor na lombar, do empina-desempina, não conseguia fazer direito. Aí o que eu fazia? Eu filmava o meu quadradinho de todos os ângulos, e vi o que eu tava fazendo de diferente, o que eu tava fazendo de errado, pra poder melhorar. Porque às vezes a gente não tem noção de como que tá o quadradinho de lado, de como que tá o quadradinho de trás. Então é uma ótima dica pra você que quer chegar no seu quadradinho perfeito. Assim como você pode usar os outros dois passinhos lá, o a quebrada de joelho, o empina-desempina, também são passinhos de funks que podem ser usados separadamente e juntos eles formam um quadradinho famoso. Então é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, não esquece do nosso like pra me deixar muito feliz. E também de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Combinado? Então é isso, meus amores. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!